Tudo bem, Barbultos? Aqui é o João do Barro Brasil e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o gás. O gás é um suplemento vitamínico e mineral que você ingere um comprimido por dia. Nós indicamos tomar pela manhã em jejum. O gás fornece todas as vitaminas necessárias que o corpo precisa para um crescimento regular, ou seja, ele age de dentro para fora. É um produto sem contraindicações ou efeitos colaterais. É isso aí pessoal, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários ou em nossas redes sociais.